Depois de idas e vindas, a Prefeitura de Goiânia decidiu reabrir todo o comércio não essencial a partir de quarta-feira. Até lá, tudo permanece como está, apenas serviços essenciais funcionando. O prefeito Rogério Cruz decidiu acompanhar o decreto do governo estadual, que sugere o sistema de rodízio. Duas semanas fechado e duas semanas aberto. De acordo com esse decreto, o próximo período de reabertura começaria justamente na quarta-feira. Devemos seguir em frente para que a nossa população reconheça a nossa união, a união de trabalho. Goiânia seguirá em frente com segunda e terça, mantendo as restrições, o comércio fechado, para que possamos igualar a partir de quarta-feira os 14 dias então do comércio totalmente aberto, também com as restrições em todo o estado de Goiás. Por isso nós tomamos essa decisão em conjunto. Repito, não é nada questão de retroceder, é simplesmente questão de reconhecimento e de união para que o nosso povo, a nossa população, possa ter um entendimento melhor nas nossas decisões. Por conta disso, o decreto municipal foi prorrogado por mais dois dias. Um documento vai detalhar as regras de higienização e distanciamento dos estabelecimentos, mas já se sabe que as aulas presenciais na rede pública e privada e também as celebrações religiosas voltarão a ser permitidas, com capacidade máxima de 30%. Então agora, abrem as atividades econômicas, não somente as essenciais, abre também a possibilidade de funcionamento de igrejas na porcentagem de 30%, e algumas outras atividades com restrição de quantitativo de pessoas e de distância entre os locais. De acordo com representantes do Estado e da Prefeitura, a situação da pandemia na cidade foi levada em conta na decisão. O mais importante é entender que a pandemia não acabou. O vírus está aí, a infecção é verdadeira, a cepa P1, que é aquela cepa mais agressiva, contagiosa, que veio de Manaus, está circulando em Goiânia. Nós já fizemos estudos que mostraram isso. Então, estamos numa tendência de estabilização, mas ainda num patamar elevado, com o uso de leitos, mas já com a menor transmissibilidade. O encontro desses dois decretos e que será, a partir de agora, um caminhar conjunto entre município de Goiânia e Estado de Goiás, a fim de que seja adotado o modelo de 14 para o 14. O presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, disse que o segmento empresarial ficou satisfeito. Queremos demonstrar que o comércio, o serviço, o turismo, a indústria, é uma área onde não há contaminação. Então, nossa responsabilidade, neste momento, é entender que o vírus ainda circula e nós temos que dar total condições dos nossos funcionários, dos nossos clientes, poderem comparecer até os nossos estabelecimentos. e os nossos estabelecimentos.